Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer uma receita de uma comida que eu gosto muito, que é comida baiana. Eu também gostaria de agradecer a todo mundo que se inscreveu no meu canal, que está aqui sempre me dando uma focinha, deixando seu like, seu comentário. Essa semana eu conquistei os mil inscritos e por isso a você o meu agradecimento. Para essa receita, gente, nós vamos utilizar quiabo. Eu vou utilizar nessa receita 20 quiabos, mas aí você coloca de acordo com a quantidade que você deseja. Como aqui na minha família, na minha casa é só três pessoas e meu esposo e minha filha, eu vou utilizar aqui 20 quiabos. Vou utilizar também castanha, amendoim assado, descascado, gengibre, leite de coco, azeite de dendê, camarão, todos os temperos, tomate, cebola, pimentão, tempero verde. Eu vou cortar todos os temperos e bater no liquidificador. Eu irei acrescentar o camarão, descascado, sem cabeça. Gente, esse mesmo tempero você vai utilizar no caruru, no vatapá, no feijão fradinho e na muqueca. Eu irei acrescentar também o amendoim. Eu vou adicionando aos poucos. A castanha. O leite de coco. Gente, nessa receita, o bom mesmo é você utilizar o coco, o coco natural. Eu estou utilizando a garrafinha porque pra mim está sendo mais prático. Aí você acrescenta sal a gosto e bate. Meu peixe já está aqui tomando um gostinho no alho. Eu deixo ele pegar bem o gostinho no alho, cominho e sal. Lavei ele bastante com limão. Aí ele vai aqui pegando o gostinho. Enquanto isso, você corta o quiabo em cubinhos bem pequenos. Gente, aí eu coloco um pouco de azeite. E coloco o tempero batido. E agora eu acrescento o quiabo já cortadinho. E também vou acrescentar as gotinhas de limão. O limão, ele retira toda aquela baba do quiabo. Aí você bota umas gotinhas. Vai retirar toda aquela baba que o quiabo tem. Aqui você pode ver que o quiabo já está quase sem baba. Rala o gengibre. Isso aqui dá um gosto maravilhoso na comida. É de arrumar o peixe. Aí eu coloco o azeite. Coloco as rodelinhas de cebola. Venho com o meu peixe temperadinho no alho. E aí arrumo ele aqui na panela. Tchau. 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 um pouco de azeite, o vatapá, o vatapá eu vou utilizar aquele mesmo tempero que eu utilizei para colocar no caruru e na moqueca, também utilizei para colocar no feijão, eu vou utilizar para o vatapá, é tempero batido, eu vou acrescentar mais um pouco de azeite, eu vou colocar também mais um pouco de amendoim, vou colocar também castanha, e o meu vatapá gente, eu faço com farinha de frigo, muita gente faz com pão, pão dormido, pão amanhecido, mas o meu eu gosto mais com farinha de trigo. A consistência dele você vai deixar tipo um legal, batido, essa é a consistência que fica, agora eu vou levar para o fogo, e eu levo ao fogo, e vou mexendo até engrossar, aqui também tem o meu feijão fradinho, já está quase pronto, é um truquezinho que eu gosto de fazer no vatapá, apesar dele ter o doce com um gostinho adocicado da castanha, eu gosto de acrescentar um pouquinho de açúcar, acrescento o açúcar, mexo bem, vocês podem ver que ele já está pegando a consistência. Prontinho, gente, está aqui pronta a nossa moqueca, o nosso caruru, o vatapá, e o nosso feijão fradinho. Agora vamos para a melhor parte, que é experimentar essa delícia. Prontinho, gente, está aqui pronta a nossa moqueca. Olha que delícia, gente, esse peixe. Prontinho, gente, está aqui pronta a nossa moqueca. Esse foi o vídeo, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like para me dar aquela forcinha, tá legal? Você que não é inscrito, se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri